E o número de novos casos de coronavírus caiu 11% nos últimos dias no Brasil e as mortes ficaram estáveis. É o que aponta o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. A tendência de desaceleração ainda precisa ser confirmada, mas o fato é que na última semana as contaminações pelo novo coronavírus no Brasil caíram em 11% e as mortes ficaram estáveis. Em números, foram cerca de 235 mil novos infectados e 7.300 óbitos. A maior parte desses infectados está concentrado em três estados, São Paulo, Minas Gerais e Bahia, e as mortes em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O levantamento do Ministério da Saúde também mostra como a evolução da doença varia de região para região. O Sul foi a única região que apresentou a aceleração da Covid-19. Em uma semana, as infecções aumentaram em 14% e os óbitos em 30%. Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná tiveram os maiores números de mortes. O Sudeste e o Centro-Oeste apresentaram redução dos casos e estabilização das mortes. Mesmo assim, Distrito Federal, Mato Grosso, São Paulo e Minas Gerais ainda preocupam. No Norte, houve estabilização da doença com uma média de 4.500 contaminações e 74 mortes por dia, mas com diferenças internas significativas. No Acre, por exemplo, as novas infecções caíram em 30% e os óbitos subiram 36%. O Nordeste reduziu os novos casos em 13% e as mortes em 6%. Mesmo com a diminuição, os registros recentes foram mais expressivos na Bahia.